Fala galera mais uma vez sejam todos bem-vindos e desta vez mais um vídeo para falar da mancha preta na tela quer saber se essa mancha preta na tela sai ou não sai com o secador vamos lá vou fazer de novo mais um vídeo para você que não viu este vídeo aqui ó este vídeo aqui ó eu fiz esse vídeo eu nunca fiz essa técnica eu não sei como é que faz eu fiz e não deu certo porém eu gravei o vídeo muita gente falou que eu fiz errado o procedimento que tem que ser um procedimento mais devagar que tem que passar o secador com calma e é um procedimento que demora mais ou menos uma hora para fazer então vou gravar novamente o vídeo vou fazer novamente eu não sei o que vai acontecer meu computador é esse daqui ó a mancha preta ainda continua tá ela continua eu vou tentar tirar essa mancha novamente com o secador eu estou com um secador de cabelo aqui estou com um cartão eu vou fixar a câmera em cima do computador para ver se vai dar certo então se você conhecer agora o canal se você chegou agora meu nome é Ricardo Souza sou especialista em TV e eu criei este canal para te ajudar para ajudar você a resolver o seu problema aí com a sua televisão sem a necessidade de você sair da sua casa para levar o seu aparelho na assistência técnica ao único preço que eu copo por isso é que você deixe um like no vídeo e que você se inscreva no canal essa questão do secador eu nunca fiz eu não conheço foi a primeira vez não funcionou no vídeo passado disseram para mim que eu fiz errado várias pessoas nos comentários falaram para mim que eu fiz errado que a técnica não é da forma que eu fiz e que a técnica tem que ser devagar bem devagar com o secador e mantendo o aparelho aquecido pois é vamos lá vou fazer novamente esse vídeo vamos ver se vai dar certo se der certo você vai ver no final vamos lá segue aí E aí Vamos lá. Galera, é o seguinte, pelo que eles estão falando, tem que ir devagar. Estou fazendo devagar aqui, mas não está indo, está vendo? Ele vai, está conseguindo ver? Ele vai, a minha tela está pegando fogo. Segundo os comentários de vocês aí, da galera que colocou no vídeo, eu preciso fazer isso aqui de uma forma bem lenta e bem devagar. Vamos continuar aqui para ver se ele vai. Vou continuar. Vamos ver se isso aqui vai sair. Não vai de jeito nenhum. Falou que eu preciso fazer com a ponta do cartão. Estou fazendo com a ponta do cartão. A minha tela está super quente. Uma coisa é certa. A bola, ela se movimenta. Tem que dar um termômetro aqui para vocês medirem a temperatura para você ver. Está pegando fogo a tela. Estou fazendo com o secador bem. Continua piorando a tela. Mesmo apertando forte, o negócio não vai de jeito nenhum. Está espalhando mais. Galera, estou falando. Esse negócio não funciona não, galera. Pelo menos aqui nesse computador não está funcionando não. Pode ser que funcione o de vocês aí. Mas aqui não tem jeito não. Tudo que eu mais queria aqui é que isso aqui funcionasse. Vamos lá, tem cinco minutos que eu estou fazendo isso aqui. Estou fazendo com a ponta do cartão. Estou fazendo com a ponta do cartão. Estou fazendo com a ponta do cartão. Vamos ver se assim vai. Está com bastante força para ver. Caramba, a tela está quente. Está muito quente. É só limpar, hein? Será que dessa vez vai? Estou fazendo igual vocês falaram, hein? Tem que ser devagar. E aí que demora. O que eu quero é só que o meu computador funcione. Olha. Vamos ver se essa tela feita aqui vai. Caramba, está pegando fogo. Estou tentando aqui de qualquer forma aqui, mas está difícil, hein? O cartão está dobrando já, tão quente que está. Vou botar mais força para ver se vai. Vamos lá, continuar aqui. Vou botar bem mais força para ver se a gente consegue movimentar isso. Vai Difícil, hein Faz Não, não vai, ó Ela vai voltando Tem que fazer devagar, mas mesmo devagar, ó Ó, devagar Não vai, ó Vocês falaram que eu preciso fazer devagar Tô fazendo devagar Só que não vai, tá vendo, ó Pode até ser que isso aqui funcione, mas Em termos proporcional A questão de, assim, 3% Funciona O restante não funciona Ó Tá pegando fogo a tela Se o problema foi esquentar Porque da última vez vocês disseram pra mim que Eu esquentei pouco Tô esquentando Tá muito quente Tô fazendo com a ponta do cartão Tô fazendo devagar Pra ver Dá pra perceber Que a mancha preta se movimenta Só que não sai Ela não sai Ela faz aumentar mais Ó Vou jogar pro lado aqui Pra ver se vai Se limpa Vou desligar um pouco aqui Que a minha mão tá queimando Ó Vou jogar pro lado aqui Pra ver Ó Tá movimentando Tá vendo, ó Ela se movimenta Ela se movimenta Pra um lado e pro outro Mas ela não sai de jeito nenhum Ó Ó lá, ó Se movimentando Tá vendo, ó Só que quanto mais ela se movimenta Mais ela Mais ela espalha Tô tentando jogar pro canto aqui Ó Pra ver se ela sai Mas não sai de jeito nenhum Galera Galera, não tô criticando Tá Tô refazendo aqui Porque como eu falei pra vocês Isso aqui eu nunca fiz Na verdade eu fiz, né Da outra vez Não deu certo Falei que era fake Porque não deu certo pra mim Pode ser que pra você dê certo Mas pra mim não tá dando certo Não acredito que isso aqui vai funcionar Tá Tô fazendo esse segundo vídeo aqui Porque vocês Disseram que eu fiz errado E que funciona assim E quem tava errado era eu Então tô refazendo Da forma que vocês disseram pra fazer Devagar Com a conta do cartão Deixando bem quente Pra ver se funciona Ó Então o que acontece Pra mim aqui não importa Se funciona ou se não funciona Tudo que eu queria aqui É se resolve meu problema Porque essa mancha Ela tá me incomodando Eu não consigo usar o computador Se não tiver o segundo monitor Porque se tiver com Somente com a tela do notebook Que esse notebook aqui Ele já tá bem velho Bem quebrado já Eu não consigo enxergar Essas coisas que tem que ir Pro lado de cá na tela Ó Devagar 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 Devagarzinho Não vai Tá vendo Galera Você que tá aí Já dá um like no vídeo Se você tá gostando Desse teste Que eu estou fazendo aí Dá um like no vídeo Se você não viu o primeiro vídeo Eu tô deixando um card aí É só clicar na parte de cima E assistir o primeiro vídeo Que eu fiz esse procedimento aqui Que não funcionou E tô fazendo agora a segunda vez Pra provar pra vocês Que não funcionou Mais uma vez eu falo Pode ser que eu estou fazendo errado Mais uma vez Então me ensina aí Você que sabe fazer esse método aqui Pra você que sabe fazer Tá vendo que eu tô fazendo errado Manda mensagem aí Pra mim aí Que eu vou fazer novamente esse vídeo Da forma que vocês estão falando Eu só quero que funcione Mais nada Só quero que a mancha saia Por mais que eu consigo aqui Tô jogando ela pro lado Só que mesmo assim Ela não tá saindo Ó Não tá saindo Galera que tá bem quente Devagar pra ver se sai Não vai Não vai Não vai Galera Essa mancha preta aqui A Samsung chama Essa mancha preta De delaminação São bolhas de ar Na tela Nunca vi isso aqui Dando certo em Samsung Eu vou fazer o desafio Eu vou pegar uma TV Eu vou fazer com uma TV Eu vou trazer uma TV Eu vou fazer esse mesmo vídeo Com uma TV A minha 32J do quarto ali Ela tá com linhas Na tela E essa linha é da laminação também Vou gravar outro vídeo E a gente vai tentar fazer na TV Ó Devagar Bem devagar Conforme vocês falaram O que eu tenho que fazer Devagar Ó Não sai Caramba Caramba Tá muito quente aqui Mas mesmo assim não tá saindo Tá muito quente aqui Por mais que eu mexa De um lado pro outro Ela não vai Não adianta Ela não tira Ela dança aqui De um lado pro outro Mas ela não sai Tá vendo? Já tem já uns 20 minutos Que eu tô fazendo isso aqui Que eu tô fazendo isso aqui Não deu certo Tá Vou parar de novo Porque é perca de tempo Não vou ficar perdendo meu tempo Com isso aqui não Não funciona Se você viu aí O procedimento que eu fiz Você acha que eu fiz E você acha que eu fiz E você acha que eu fiz errado E você acha que eu fiz E você acha que eu fiz E você acha que eu fiz uma TV, uma TV da linha J, 32 polegadas, ela também está com deliminação, eu vou fazer o seguinte eu vou trazer uma televisão, eu vou fazer este procedimento em uma televisão e aí a gente vai ver se o problema está no meu aparelho que não sai, está defeituoso e não sai, ou se realmente este método não funciona, tá? Não estou fazendo uma crítica a ninguém só eu simplesmente estou falando pra você que eu estou testando e no meu teste conforme as orientações que vocês mesmos me passaram precisaria fazer devagar precisaria fazer com a ponta do cartão precisaria manter aquecido durante muito tempo eu fiz e não deu certo pra mim não deu certo, mais uma vez eu repito, vou fazer na televisão então se você gostou deste vídeo, deixa um like se você fez no seu aparelho comente pra gente saber quantas pessoas tentaram fazer e quantas pessoas que deram certo e quantas pessoas que não deram certo beleza? Aqui do lado o Youtube está indicando um vídeo pra você, do outro lado aí mais um vídeo se você não conhece o canal TV Trônica se inscreva no canal TV Trônica tem vários vídeos legais aqui pra você então se inscreve no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo